Você não vai matar ele, tá? Não vai botar ele sentado no computador 30 horas trabalhando, fritando, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é isso, tipo assim... Duas coisas que vão te atrapalhar aí. Uma, a ração é a mesma coisa que ela tem sem que ela faça nada. Então, tipo assim, eu não vou trabalhar por uma coisa que eu tenho sem que eu precise trabalhar, entende? Entende quando eu falo trabalhar que não é algo, meu Deus do céu, meu cachorro está trabalhando, você não vai matar ele, tá? Não vai botar ele sentado no computador 30 horas trabalhando, fritando, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é isso, tipo assim... A ração que ela ganha sem que ela tenha que gastar o mínimo de esforço, ela não vai querer na hora que ela precisa se esforçar. É verdade. Elas têm problema de alergia e tudo mais, e aí complica um pouquinho. Mas você teria que encontrar algo que não fosse alérgico a elas, pra você conseguir aumentar a conexão com ela. Se ela não tem essa conexão com ela, ela não vai trabalhar. Se ela não vê lucro em você, nesse momento, ela não vai fazer. Porque ela fala assim, cara, eu faço. Quando não tem... O que que tá acontecendo com você é muito claro. Em ambiente controlado, onde não tem nada que elas se dispersem e que seja interessante pra elas, a gente tem que entender que isso em algum momento foi interessante pra elas. Em algum momento. Hoje você não quer que seja mais. Mas em algum momento aquilo gerou recompensa. Se não tem nada que gere recompensa pra ela, ela fala, não, então beleza, ok, vamos na ração. Melhor do que nada. A hora que você expõe o mundo pra ela, que ela fala, cara, ir naquela árvore é mais recompensador do que olhar pra você, ela vai falar, não quero a ração, esse salário é muito baixo. E aí, o que você pode fazer é buscar uma outra alternativa de recompensa pra ela. Elas gostam de alguma outra, tipo, de brinquedo? Você pode trabalhar numa tentativa de usar bolinha, de usar cordinha, de usar alguma coisa do tipo assim. Manter elas mais focadas em você. O que eu tô querendo te dizer é o seguinte, a sua situação é bem difícil porque sem recompensa, sem ter algo recompensador realmente, fica muito difícil de trabalhar com o cachorro. Se ele não liga pra nada que você dá, como é que você vai fazer ele prestar atenção em você? É a mesma coisa que eu falo com o faro, né? Não existe cachorro que faça faro forçado. Não existe. Não tem. Se você pegar um cachorro e falar, cara, fareja, botar a técnica, treinar, não sei o que, fareja. Se ele não vê que aquela brincadeira vai ter um pingo de recompensa, que aquela recompensa vai ser muito legal, ele não faz. Ele não procura. Ele não faz uma coisa que não... Ele faz o natural, tipo assim, ah, vou procurar uma fêmea no cio. Ele sabe que no final vai ter uma baita recompensa. Entende? Agora, vou procurar droga pra você e você não vai me dar c... nenhuma? Vai com Deus, meu chapa! Próximo! Não faz. O cachorro não faz. Se não tiver uma coisa que seja muito recompensadora, ele não faz. E isso você tem que gerar essa recompensa pro seu cachorro. Aí, vamos lá. Uma coisa que, quando a gente pega casos assim, que são difíceis de serem lidados, que eu costumo fazer, é marcar dois targets. Então, você vai botar... vai trabalhar o target com elas dentro de casa. Você monta um target aqui, tá? E você monta um outro target aqui. Você só vai recompensar elas no target. E aí, você vai trabalhar essa brincadeira sempre solta, tá? Primeiramente, você vai trabalhar com elas soltas. O que você faz? Você fica em um target e elas ficam em outro. Primeiro, você faz todo o processo de marcar um target. Depois, você vem pro meio... Olha o cabelo. Nossa, sou péssima. Você vem pro meio e você fica só comandando target 1, target 2. E pagando target 1, target 2. Depois, o que você faz? Você fica em um target e pede pra ela sair desse target e ir pra esse target. Depois, o processo é você caminha com ela até esse target. POP! 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 Obrigado.